Leandro, bem-vindo, muito obrigado por sua participação no sétimo encontro de Saludereitio. Eu queria começar com uma pergunta geral. Eu queria primeiro saber de você como você está vendo o encontro, a metodologia, como as discussões estão se desenvolvendo, e como esse tipo de trabalho, multiatores, multidisciplinar, se é que tem validade para o contexto brasileiro e como ele pode ser adaptado para o contexto brasileiro. Eu queria agradecer muito o convite que foi feito para a demanda desse encontro. Acho o encontro extremamente rico. O modelo como foi desenvolvido tem uma capacidade impressionante de criar diálogo, de colocar em situações atores que estão em lados diferentes, lidando todos com a mesma situação. Essa capacidade que tem de forçar e de criar esse diálogo com esse segmento de atores é impressionante. E eu acho que nesse diálogo todo mundo tem a ganhar. Então, atores que estão dentro do executivo, atores que estão dentro do judiciário, você só tem a ganhar com essa capacidade, essa melhora desse diálogo e a melhora desse ambiente, dessa relação. Nesse sentido, para o Brasil é impressionante, isso também é muito bom. E esse diálogo com esses atores, o reflexo de uma melhora desse ambiente, porque, no fundo, o que me parece que esse tipo de encontro proporciona, que é uma melhora do ambiente, inclusive do ambiente econômico, é a melhora desse ambiente econômico, ela é muito rica para a ampliação do acesso a medicamento. E aí que nesse aspecto, envolvendo até a questão de temas como de regulação econômica, então ter esse diálogo, inclusive com esses atores, e numa perspectiva regional, ela melhora esse meio, esse ambiente, essas discussões e esse impacto. para o Brasil, e eu acho que isso traz também um bom reflexo para a região. Queria trazer um pouco a discussão agora, uma perspectiva um pouco mais regional. Por um lado, a gente observa que os países têm sistemas de saúde muito diferentes, contextos econômicos, até políticos, diferentes, mas os problemas são muito similares. E eu queria saber como você vê o potencial de uma discussão regional mais sistemática, mais estruturada, para tentar resolver ou melhorar essa questão do acesso a medicamentos, em particular medicamentos de alto preço. Então, eu concordo plenamente com essa questão, assim, aqui em encontros como esse, a gente percebe que se tem sistemas diferentes, mesmo, tem formas de atuação diferentes, mas os problemas são muito parecidos. Os países estão lidando com situações muito parecidas, e cada um tem sua resposta. Algumas eficientes, e algumas não tão eficientes. E a relação do problema, da questão do medicamento de alto custo, ela evidencia maior essas eficiências ou ineficiências. E aqui a gente consegue ver isso bem, e pode começar a pensar em começar a discutir ações regionais para poder resolver essa situação, o que seria benéfico para todos os atores. Resolver esses problemas de ineficiência melhoraria o ambiente para todos os atores que estão participando dessa discussão e dessa evolução desse tipo de política pública, que no fim tem a função de ampliar acesso à saúde. Perfeito. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado.